E aí pessoal, vamos para mais uma gameplay show de bola E eu aqui chegando com mais Legacy Bom pessoal, hoje vamos fazer uma coisa que eu não faço faz tempo Que é falar sobre o Legacy, né galera? Eu acho interessante a gente falar isso e hoje eu tenho assuntos muito interessantes pra vocês Então prepara o dedo, já esquenta o like aqui no vídeo A todos vocês que não são inscritos no canal Se inscrevam aí, sejam muito bem-vindos E vocês devem estar se perguntando porque que eu estou nessa tela, nesta visão aqui, né pessoal? Bom, eu estou sabendo aqui, conversando com os amigos Até tem um amigo meu muito legal que chama M Martins Ele até pediu pra mim fazer um vídeo explicativo aqui pra vocês, né galera? Segundo informações, estamos sabendo que a partir do dia 10 de agosto Vai ter aí uma espécie de união de servidores, pessoal Vamos falar sobre isso também Como funciona essa união de servidores? Na verdade é uma espécie de fusão de servidores, né? E aí o que acontece, pessoal? O jogo em si tem vários servidores ligados no jogo, né? Às vezes acontece que o servidor da pessoa está muito morto Geralmente, pra quem joga em jogos desse estilo Sabe como funciona Eu lembro que quando eu jogava um jogo muito top de computador, o asa de cristal Vira e mexe eles faziam essa união de servidores, né? Que é uma fusão para poder atrair Ou seja, vai unir vários servidores, né? Pessoal falando assim Como que eu posso explicar pra vocês E vai vir vários tipos de players, né? Vai vir players mais fortes que vocês aí E pra quem está disputando o ranker Com certeza vai perder o ranker Porque vai vir mais players fortes, né? Bom, vamos mostrar como funciona aqui E aqui é o seguinte, pessoal Dependendo da situação Pode ser que tenha união entre 10 servidores Dependendo de tal número a tal número Por exemplo, vai casar 10 servidores Vai casar 15 servidores E vocês vão me perguntar Net, nossa, mas vai virar uma bagunça isso, né, pessoal? Enfim, vamos entrar aqui no jogo Pra eu mostrar pra vocês uma coisa E é isso, né, galera? Todo jogo faz isso pra dar um tchan, né? Pra ver se o jogo realça um pouco aí, né? E o Legacy, por mexer tanto assim Em atualizações, updates, novidades Com certeza iria acabar fazendo isso Bom, você precisa baixar Deixa eu ver por que isso Não sei por que Enfim, vamos lá Deixa eu ver aqui Beleza Então estamos aqui, né, pessoal? Qual que vai ser a vantagem? Igual o meu servidor Respondendo a pergunta pra vocês É o 573, beleza? E pode ser assim O jogo tá meio morto Às vezes eu fico chamando a galera Pra fazer o reino Pra fazer isso e aquilo Eu penso o seguinte, pessoal Quanto mais pessoas É claro que a gente vai se deparar Aqui com outros tipos de players Em outros servidores, né? E aí a gente vai ver aqui tal A única desvantagem que eu vejo, pessoal É o seguinte É que a gente vai estar perdendo O nosso ranker para players fortes Como eu falei Isso é natural, né? A gente tá vendo aqui o ranker, pessoal Como eu tô mostrando pra vocês Vamos lá então Que eu vou entrar aqui E a gente que já tá jogando há um tempo No nosso servidor Disputando Vocês que são novos aí Jogadores novos, né, pessoal? Eita, que hoje a minha internet também tá Bom, a internet, né, pessoal? Sempre fica ruim Sempre isso Internet boa é aquela Veloz de fibra, galera Agora a outra é complicado, né? E assim, né, pessoal? A gente que tá disputando Ranker, tudo No nosso servidor E vocês que são novos Não fiquem assim desanimados, galera Vão lá Vão jogando E eu não vou focar muito em ranker Porque eu sei que vai acontecer Essa fusão de servidores, né? Igual aqui, de repente Do nada Vai mostrar aqui Vários tipos de players, né? Vários tipos de players aqui Fortes, médios e tudo Igual eu tô aqui na posição 18 Então eu posso ou cair Para 30, 40 Ou subir também Não sei E aí é isso, né? A vantagem é que o servidor Vai ficar bem disputado E uma coisa mais animada Bom, pensando como o Legacy, né? Vamos pensar como o jogo Legacy Eles devem pensar assim O servidor tá novo O servidor tá isso O servidor tá médio E eu preciso dar uma realçada no jogo Porque a galera vive reclamando Que o server tá parado Assim, assado Então a melhor forma que eu tô aí Vendo isso É fazer essa fusão, né? O nosso jogo aqui Já é um jogo Numa magnitude muito grande Isso aqui Ele toda hora lançando o servidor Quem sabe a gente fazendo isso Anime mais jogadores ainda Mais ou menos Devil Legacy deve pensar assim Entende, pessoal? Então é isso É... Pra quem quiser acompanhar Eu vou deixar aqui no meu Instagram NetGameMobile Pra quem não tem É super simples Criar o Instagram Eu tô postando os prints E vocês estão vendo Que eu estou focando Não tô gastando diamantes Hein, pessoal? Olha isso Eu tô segurando Quando eu coleto Aqui é das 11 horas Depois da 1 da manhã Do ablitz Tudo aí Eu já vazo do jogo Pra não gastar, né? Como eu falei pra vocês Eu vou tá juntando aí O meu 100 mil dimas E se pá Eu vou tentar juntar 200 mil Vamos ver se pelo menos Perto eu consigo, né, pessoal? Até 150 mil Eu sei que com força de vontade Dá pra juntar Mas o vídeo era pra falar Sobre essa fusão de servidores Que vai acontecer Entre dia 10 de agosto Ou um pouquinho pra frente Não sei se o jogo é de lua A gente não sabe Mas o mais previsto Pode ser que seja dia 10 de agosto Estamos no dia 7, né, pessoal? E aí é isso Pra mim não me assusta, né? Porque eu já joguei vários MMOs bons Assim também Já vi que fizeram várias fusão Fica um formigueiro, né? De player junto Perto aí também E eu creio que vai ter mais coisas Para se fazer também, né, pessoal? Bom, então era isso a notícia Eu vou jogar aqui um pouquinho Com um amigo meu aqui Pra vocês verem a gente brincar E vamos nessa aí Fazer essa partida aqui Pra brincar, galera Olha só Que nem aqui Usando como exemplo Da... Eita, garganta Fazendo um exemplo aqui Às vezes a gente tá jogando em dois Né, pessoal? Se tiver essa fusão Com certeza vai ser mais chance De a gente fizer mais coisas aqui Com a galera toda, né? Agora em termos do ranker Quem souber juntar dimas Investir nas coisas certas Vai ficar forte do mesmo jeito Seu poder não vai abaixar Só vai vir players mais fortes Que vocês podem estar passando Tranquilamente, né? Fazendo os processos certinho Do jogo Tudo fica azul, né, pessoal? Olha lá Já fiz aqui com carinha Pra vocês verem Né, a gente vai aumentando a força Consegui passar nos meus 2 bilhões Aqui, graças a Deus E aí é isso, galera Tamo indo devagarinho E é isto aí, galera Beleza? Então tenho paciência Que ainda vai acontecer Muito mais coisas Eu creio que possa aparecer Leilão aqui de coisas Ixi, o jogo vai mudar, galera Eu tenho certeza Que eu acho que eles vão Mexer em muito mais coisas Aqui no tempo, né? Bom, tamo juntos, galera Valeu pelo carinho E é nóis Sejam bem-vindos Venham pra cá Pro canal, galerinha Fui Valeu Acompanhe o Instagram Que eu vou estar deixando Os prints aí Da fusão dos servidores Lá no meu Instagram também Fechado? É nóis Valeu Fui Agora sim Fui Fui Obrigado.